De muito longe vem uma canção Suavemente como um oração E um anjo azul entre bruma e véu Veio abrir pra nós os portões do céu E ao céu chegamos como quem morreu Trazendo amor o resto se perdeu Somos pássaros livres da prisão Soltos no infinito sobre a minha cidade De muito longe vem essa canção Fazer um só nosso coração Vem comigo vem Dá-me a tua mão Vem andar no céu Com os pés no chão A nuvem branca são os sonhos meus O sol que aquece são os beijos teus E as estrelas são a felicidade É o nosso amor Toda a eternidade A nuvem branca são os sonhos E as estrelas 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 são os sonhos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL